Olá a todos, prazer, meu nome é Gisele Lansone, eu sou atriz, palhaça, arte educadora, pedagoga, dou aula de palhaçaria para crianças, minhas aulas são bem divertidas, porque que criança que não gosta de palhaçada, de palhaçaria e também quando eu estou de personagem, a minha personagem ela se chama Bu, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Agora eu vou falar de uma mulher incrível, que abriu caminhos para muitas outras mulheres que quiseram seguir a mesma profissão que ela. Senhoras e senhores, eu estou falando de Maria Elisa Alves dos Reis, o palhaço chamego. É senhoras e senhores, é isso mesmo que vocês ouviram, palhaço. Eu vou explicar, é que na década de 40, 60, o circo do pai dela fez muito sucesso, o circo Guarani. E a Maria Elisa, ela resolveu ser palhaça, mas ela não podia ser palhaça, porque era um universo dominado por homens e homens brancos. Então ela combateu o racismo, ela combateu o machismo e ela vestiu então o personagem e ela encantou muitas pessoas e cantou plateias com seu personagem chamego. Então imagine só, uma mulher negra, mãe, enfrentando uma época muito difícil, onde ela não podia nem sequer ser uma palhaça. Ela tinha que vestir a roupa de um homem para ser um palhaço. E foi assim que então Maria Elisa começou uma história que duraria 50 anos, pois foi esse o tempo que Maria Elisa viveu esse personagem tão encantador. Maria Elisa sempre alegre, sempre contagiante. Ela sempre dizia para sua filha e neta, Ninha, o que vale na vida é saúde, o resto é bolacha. E foi assim que ela viveu até os seus 98 anos, quando faleceu em 2007. A trajetória de Maria Elisa Alves dos Reis está registrada no documentário Minha Avó é o Palhaço, que tem como uma das diretoras a sua própria neta, olha só, a Mariana Gabriel, que além de atriz, e diretora de cinema, ela seguiu os passos da avó e se tornou a Palhaça Birota. Agora eu vou contar para vocês uma história pitoresca que aconteceu com Maria Elisa, ou melhor, com o Palhaço Chamego. Aconteceu assim, aliás, acontecia assim, porque foi mais de uma vez. Quando o circo passava assim pelas cidades e fazia a sua apresentação, o seu show, as moças que estavam ali assistindo, não só as moças, mas a plateia toda ficava encantada com aquele personagem incrível que alegrava a todos. Mas, em especial, essas moças, né, ficavam encantadas, né, e apaixonadas pelo palhaço. Então, quando acabava o número, elas iam lá, né, para conhecer de perto, né, essa pessoa assim, tão encantadora, né, e a surpresa que elas tinham não era nada boa, porque elas viam que era uma mulher, e saíram de lá meio decepcionadas. Maria Elisa Alves dos Reis, o Chamego, é uma das diversas mulheres negras brasileiras que tiveram a sua história e importância escondida por trás de panos e cortinas dos palcos brasileiros. Mas agora ela está aqui, com muito pertencimento e servindo de exemplo para muitas outras mulheres negras que querem seguir o seu caminho. Assim como eu, que desenvolvo a minha palhaça, a Bu, e é com ela, com muita honra, me despeço de vocês em agradecimento a você, Maria Elisa Alves dos Reis. Obrigado.